Salve jovens à frente do tempo, eu sou o Maesterec e esse é o canal do Mente Binária. Bem-vindos a mais uma aula. Vamos dar continuidade ao que nós falamos na aula passada, que foi sobre Canary. Na verdade, vamos dar continuidade não. Faremos uma pequena pausa, nesta aula em especial, para abordarmos um pouco sobre a biblioteca PwTools. Farei uma introdução. Por quê? A partir de agora, nós faremos bastante a utilização dela, e para isso, eu quero mostrar para vocês umas funcionalidades. Claro, são funcionalidades básicas. Existem muito mais opções do que a que eu vou mostrar aqui. Para isso, existe a documentação. A instalação é fácil. Com o PIP você consegue fazer. PIP Install, PwTools, irá instalar a biblioteca para você estar utilizando no Python. Beleza? Eu poderia ter apresentado antes, mas eu preferi esperar até esse momento, porque essa ferramenta facilita muito nas questões de exploração, ela já calcula o endereço para você. Então, de repente, se eu tivesse mostrado anteriormente, a gente não teria essa passagem de conhecimento, de, por exemplo, como você vai calcular o endereço base da LibC, como é que você chega nele, de onde você extrai, como eu vou conseguir, através do offset de onde está a barra BIM, a RSH, chegar efetivamente no endereço dele. Como é que é feito esse cálculo? Então, o PwTools consegue automatizar muito essas questões, pegar endereço de GOT, de PLT. Então, assim, eu queria deixar mais para agora, porque eu já falei o modo, eu já vim falando nas aulas anteriores, mostrando para vocês a essência de como realmente a coisa funciona, de como se chega lá. Agora sim, eu acho interessante estar apresentando a ferramenta. Então, vamos que vamos. Aqui, eu tenho simplesmente para importar, vocês podem fazer dessa forma, inclusive a forma que está na documentação. Então, é frompwn import asterisco, que ele vai estar importando todas as funcionalidades dessa biblioteca. E aqui, nesse contexto, esse é o contexto do meu binário. É o binário que eu vou fazer a execução e a interação. Eu consigo fazer tudo através do PwTools, dessa biblioteca. Então, aqui no contexto, eu estou, obviamente, aqui em arquitetura, o meu binário é em 64 bits, sistema operacional Linux e arquitetura Little India. Então, eu defini isso no contexto. Obviamente, tem mais coisas que podem ser definidas aqui no contexto, porém, fica a cargo de cada um fazer o estudo da documentação. Eu vou declarar uma variável aqui, que vai receber essa função, que ela, por sua vez, recebe como argumento o binário. E o que isso faz? Vamos ver. Na verdade, o nome do binário está test. Beleza. O que isso faz? Vamos dar uma olhada. Beleza. Ele já traz aqui para você, bonitinho, arquitetura. Ele já traz as proteções, do binário, o que está habilitado. Esse binário, eu compilei ele aqui anteriormente, mas não tem nada de mais. Estou usando a função gets nele também, só para ser mais rápido. Ele simplesmente vai pegar ali a entrada do usuário e vai armazenar nesse buffer e vai imprimir depois. Um buffer de 80 bytes. Agora, como a gente faz para começar a interagir com o nosso binário? Agora sim, a gente vai estartar um processo para ele. Então, eu venho aqui e digo, e declaro desta forma. Beleza. Aqui, eu já vou estar estartando o meu binário. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos executar. Beleza. O processo estartou, finalizou. A gente não deu entrada nenhuma. Vamos ver se ele está funcionando certinho aqui fora. Beleza. Vamos continuar. Dá para a gente atachar o GDB aqui junto no processo. Dá para fazer uma série de coisas. Eu vou deixar aqui, antes de mais nada, vou deixar comentado que isso aqui é bastante interessante. Tanto no processo de exploração local, quanto no processo de exploração remoto. esse contexto de debug aqui. Daqui a pouco vocês vão ver para que ele serve. Beleza. Vamos seguir adiante. Agora a gente vai fazer a comunicação com o processo. Sabendo que ele, primeiramente, manda uma mensagem para nós, de diga algo, eu vou começar a receber do meu binário. Gente, existem outras formas de receber. Esse aqui é uma das. Tem o RECVLINE, tem só o RECV, e tem também o modo RAW de você estar recebendo. Novamente, estudem, peguem a documentação do PWTools, ela não é difícil, é bem simples, o que eu estou mostrando aqui é o básico para vocês começarem a ter uma interação com o binário. E é o que a gente não vai fugir muito disso. Eu uso o PWTools, mas não para tudo. Eu gosto ainda de fazer os cálculos na mão, eu sou meio hardcore ainda. Então, partindo desse princípio, vamos executar e vamos ver o que acontece. Beleza? Ele já mostrou aqui, todas essas mostragens, o próprio PWTools já vai fazendo para você. Ele te dá o número, o PID do processo. A ferramenta é muito bacana, a biblioteca é muito bacana. E aqui, eu vou definir um buffer aqui. Vou definir um buffer aqui. E vou colocar 6A's. E a partir dessa definição, eu vou dar um... Eu vou me comunicar com o processo. SendLine. Buff. Beleza? Vamos ver o que acontece. Tá. Eu enviei, só que eu não recebi a resposta dele de novo, então ficou faltando aqui um print. Claro que vocês podem armazenar isso em variáveis e tudo mais, mas ficou faltando um printLine. Tá. Vamos ver. Exatamente o que aconteceu aqui, tá. E... Eu recebi ali o... A mensagem, né, do que o binário mandou pra mim. Tá. Vamos colocar aqui esse A vezes 100. Que vai estourar o nosso buffer lá. Tá. Processo crashou. Pra que serve esse cara aqui? Ele é um debug. Tá. Na verdade, é um log, né, de... Pra... Pra auxiliar no debug, né. Muito interessante. Vocês vão ver como é que fica agora. Olha, ele dá exatamente, né, quantos bytes foram enviados, né, quanto ele recebeu, né, só que aqui ele não mostra o crash, né. Ele não mostra o crash. Deixa eu ver uma coisa aqui. O binário... É... Não tem canary. Era pra ele crashar, na verdade. Mas ele não mostra. Vamos executar ele fora aqui? Teste... Vou botar a nossa sequência de A aqui. Ele dá segmentation, mas bem provavelmente o PwTools não... Não vai... Se eu der um outro print aqui, ó... Rank VLine. Vamos ver se ele... Vamos ver se ele mostra alguma coisa. Não, na verdade... Ele deu foi um errão ali. Enfim... Teria que ver se tem alguma coisa dentro ali do... Nesse contexto log level que mostrasse mais alguma coisa. Mas esse debug vai... 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 Vai auxiliar muito. Principalmente quando a gente começar a ver leak de memória e etc. Vai auxiliar muito na exploração. É porque aqui é um binário simples e tudo mais, mas no decorrer das... Das aulas, vocês verão que vai auxiliar bastante. Tá? É... Pra gente não perder muito tempo aqui. Na verdade, eu não tô lembrando agora de cabeça. Uma outra coisa importante que é bem interessante, Tá? É... Esse cara aqui. Né? É o log... Tem um log.info e tem... O log.success. Né? É... E ele coloca já bonitinho... É... Pra você. Né? E é basicamente isso aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu tirar do contexto lá do debugger. Aí, ó. Enviando o buffer. Né? Pra deixar o exploit bem... Bem bonitinho. É... É... Gente, eu acho que basicamente é isso, tá? No decorrer das aulas, no decorrer da próxima aula, já com a exploração, tá? É... Do Canary, rolando bonitão, a gente vai estar utilizando aí outras funcionalidades do... Do PWTools, tá? E eu vou abordando durante o processo de exploração. Ó, isso aqui faz isso, etc e tal. Mas, fica aqui. Esse vídeo foi um vídeo mais de apresentação da... Da ferramenta. Pra quem conhece, show. Pra quem não conhece, passem a utilizar. Uma excelente biblioteca. Que vai auxiliar e ajudar muito aí na questão da exploração. Galera, é basicamente isso. Um abraço a todos. Eu sei que essa aula foi curtinha. Mas a próxima a gente cai matando. Um abraço e bom final de semana. Um abraço. Um abraço.